Limpinho MP3.net, de Ipiaú Bahia, para todo o Brasil Tava perdido debaixo do palco rapaz Venha pro meio e mostre pro meus dançarinos que você é proca Vá! E ele vai, ele vai, sentar agora vai Pararatibum, pararatibum, ele vai, ele vai, pararatibum De novo, de novo, de novo E ele vai, ele vai, sentar agora vai Rapaz, se cuida, viu, love Pararatibum, pararatibum, pararatibum E parará Vai, 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 vai Eu disse deixa, deixa menina, não se esqueça Mexer com o cordinho, vai te dar de cabeça É, deixa, deixa, mostra como ele faz Depois de quatro horas, tu vai tá pedindo mais Vai, vai E senta, senta, senta Vixe, rapaz Tem mais fã que eu aqui, rapaz Oh, senta, 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 senta Vai Vira pra elas, aê, vira pra elas, poxa Oh, senta, 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 senta Oh, senta, 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 agora vai Senta, 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 senta Oh, senta, senta Baixinho, baixinho, baixinho Você brocou, viu, qual o seu nome? Seu nome, seu nome Tainan Ah, 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 o nome dele, ah Tainan, porra Tainan, porra Cadê Ló? Venha Venha, 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 venha Você vai disputar com o Tainan aqui agora, viu Quero ver quem é o melhor Vai, Lóvi Aí, ó, intimou, já foi Ele vai, ele vai, senta, agora vai Ele vai, ele vai Fudeu, meu filho Pararatibum, pararatibum Ele vai, ele vai, pararatibum Vai, 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 vai Eu disse, deixa, deixa, menina, não se esqueça Deixa comer esse bonde Eu disse, deixa, rapaz O cara tá na pegada, briga aqui em cima, meu irmão Vai, vai Senta, 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 senta com vontade Senta, 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 vai, 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 vai Senta, 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 senta com vontade Senta, senta Vai, Tiano Monstro Senta, 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 vai, 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 vai Senta, 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 vai, 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 vai Senta, 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 senta Pedir pra parar, parar